Este ano foi um ano muito ruim para a mamografia. Eu diria até que o fevereiro foi o fevereiro negro da mamografia, pois a verdade é que a mamografia não presta para detectar o câncer de mama. Não serve como rastrador do câncer de mama como tem sido vendido para as mulheres até hoje. E essa informação não foi suficientemente divulgada e enfatizada. E é isso justamente o que nós pretendemos fazer agora. Vamos então aos fatos. Eu sou a doutora Dulce Guerra. Você sabia que desde fevereiro de 2014, as mulheres suíças têm sido recomendadas para não mais realizar as mamografias anuais e que essa recomendação está afetando profundamente todas as mulheres da Europa que também estão sendo alertadas para não realizar os rastramentos anuais com a mamografia. Na verdade, nos últimos 20 anos, muitas evidências foram se acumulando ao longo dos anos contra a mamografia como rastrador do câncer de mama. E este ano foi o ápice de todas essas pesquisas, de todas essas sinalizações contra a mamografia. E isso após anos e anos e anos onde o exame mamográfico foi divulgado como eficaz rastrador do câncer de mama para todas as mulheres. Isso aconteceu quando o Conselho Médico Suíço, em fevereiro de 2014, publicou um relatório recomendando ao governo suíço e às prestadoras de serviços médicos, vulgarmente conhecida como convênios de saúde, a abolir a mamografia como exame de rastrador do câncer de mama. Quem é o Conselho Médico Suíço? Ele é um grupo de cientistas, de expertos renomados, que aconselham as agências governamentais e as prestadoras de saúde médica, com base nas evidências científicas confiáveis disponíveis até o presente e emitem pareceres, esses relatórios, onde eles recomendam as políticas na área da saúde do governo suíço. E eles são extremamente respeitados, porque não têm vinculação econômica com nenhum grupo. Eles são totalmente isentos. Por que o Conselho Médico Suíço está recomendando que a mamografia seja abolida? Isso foi detalhadamente explicado pelo Dr. Nicola Biller Adorno e Dr. Peter Tchun, ambos membros deste Conselho, e que publicaram em 16 de abril de 2014, no New England Journal of Medicine, um editorial onde eles afirmavam que o Conselho havia chegado a esta conclusão, baseado em duas evidências. Primeiro, não há provas científicas de que a mamografia seja benéfica para as mulheres. E pelo contrário. Dois, existem muitas evidências de que ela é maléfica. E eles afirmam uma frase clássica e muito criteriosa. Um programa de saúde pública que claramente produz mais malefícios do que benefícios não tem sustentação ética. E por isso eles fizeram a sua recomendação. Finalmente a verdade veio à tona. E eu tenho o prazer de ter acompanhado esse debate ao longo dos últimos 20 anos e ter sempre sentido, sempre percebido que a mamografia não era tão eficaz como diziam. Eu realizo o exame ultrassonográfico pelo protocolo completo, muito minucioso, e sempre ou quase sempre eu detectava muito mais problemas, muito mais sinais do que a mamografia apresentava nos exames que as pacientes me traziam junto com o exame ultrassonográfico que eu ia realizar. Agora, cientistas de elevado gabarito científico, sensatos, competentes, avaliaram com frias e correção todos os resultados disponíveis do rastramento mamográfico e concluíram que não tinha o benefício preconizado. Ou seja, incapaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama. E o pior, a mamografia acarretou muitos malefícios. Repetição dos exames de mamografia, que tem radiação ionizante, que é cancerígeno, ou seja, o exame que rastreia o câncer ajuda a provocar o câncer, o que é um absurdo. Biópsias e cirurgias desnecessárias, diagnósticos excessivos, tratamentos exagerados, estresse e custos, tudo isso veio na cola da mamografia. E como é que o Conselho Médico Suíço chegou a essa conclusão? Em primeiro lugar, eles que avaliaram todos os trabalhos que concluíram que a mamografia prestava e verificaram que todos eles eram excessivamente velhos. O primeiro tinha mais de 50 anos, iniciou-se em 1963 em Nova Iorque. E o último, mais recente, tinha 23 anos, era de 1991. E nenhum estudo recente conseguiu incorporar, analisar os efeitos dos modernos tratamentos de câncer que melhoraram dramaticamente as chances de sobrevida das mulheres que tinham câncer de mama. Então, esse benefício do rastreio mamográfico, que se existisse era muito modesto, agora praticamente inexiste com a melhoria dos tratamentos. Ele tinha que dar muito acima dos tratamentos para conseguir ser benéfico. A segunda justificativa do Conselho Médico Suíço é de que a mamografia não conseguiu reduzir a mortalidade do câncer de mama. E eles chegaram a essa conclusão analisando, em primeiro lugar, 10 estudos com 600 mil mulheres nas quais não se constatou redução da mortalidade do câncer de mama nas pacientes que fizeram mamografia, naqueles estudos que foram bem realizados. O segundo estudo, publicado em 2012 no New England Journal of Medicine, também constatou que não havia mudança da mortalidade do câncer de mama naquelas mulheres que se submeteram à mamografia. E, finalmente, o terceiro e mais dramático foi publicado este ano, em fevereiro, o Fevereiro Negro da Mamografia, 12 de fevereiro de 2014, um estúdio de 25 anos de acompanhamento, publicado no British Medical Journal, nos quais quase 90 mil mulheres foram acompanhadas, metade delas com a mamografia e o exame físico, e a outra metade apenas com o exame físico. O que aconteceu? Os dois grupos tiveram a mesma mortalidade, ou seja, a mamografia não contribuiu nadinha para reduzir a mortalidade pelo câncer de mama. Se a mamografia não trouxe benefícios, o único que se esperava era reduzir a mortalidade, trouxe sim muitos malefícios, repetição da mamografia, realização de exames de ressonância, biópsias e cirurgias desnecessárias. Um em cada cinco cânceres detectados foram diagnósticos excessivos que contribuíram para um tratamento exagerado. Uma mulher que tinha uma patologia muito simples passou por uma recepção grande da mama, uma radioterapia, quimioterapia, tudo isso que afeta a saúde da mulher. É pior ter feito do que não ter feito, especialmente quando desnecessário. E tratar muitos casos de câncer que nunca se tornariam aparentes clinicamente. Mas ainda mais contra a mamografia. Nós dissemos que fevereiro foi o fevereiro negro da mamografia. E o artigo publicado no Radiology em fevereiro de 2014, mostrou que a mamografia não conseguia detectar 81% dos casos de câncer de mama que a ultrassonografia detectava. Mesmo quando revisava posteriormente as imagens, não conseguia enxergar o câncer que estava lá. E por que não conseguia enxergar? Em primeiro lugar, porque a mama era densa. E metade das mulheres tem a mama densa e não são propícias para a mamografia. São causas de muitos erros, 81% de erros. Se o câncer estiver nas margens da mama, também a mamografia não detecta. Todo mundo acha que a mamografia examina toda a mama, mas isso não é verdade. As margens não são incorporadas e ali existem muito tecido mamário que pode degenerar em câncer. O exame é parcial, incompleto. E algumas vezes ele se manifesta de forma muito sutil, menos óbvia. E ainda existem casos de erro de interpretação. O câncer estava lá, mas o radiologista não foi capaz de diagnosticá-lo, de detectá-lo. Ou seja, mamografia não detecta 81% dos cânceres que o ultrassom detecta. Não reduz a mortalidade. É cancerígena. Gera estresse e cirurgias desnecessárias. Conclusão? Certamente a mulher não estará protegida do câncer de mama se realizar a mamografia. E pode até ser prejudicada por ela. Atualmente, existem apenas três armas diagnósticas que conseguem detectar o câncer de mama sem radiação ionizante. A primeira e a mais antiga é o exame clínico realizado pelo médico. Nós somos totalmente contra o autoexame, porque nós passamos para a mulher despreparada, que não aprendeu a examinar a sua mama, a responsabilidade de diagnosticar o seu próprio câncer. Será que nós vamos fazer isso com os homens para detectarem seus cânceres de próstata? Certamente não. Então, essa transferência da responsabilidade do diagnóstico do câncer para a mulher, nós somos contrários. Segundo, a ressonância magnética, que não serve para rastreio de rotina, porque é um exame que não é disponível, é caro, é um exame que exige a injeção de um meio de contraste que é tóxico, é perigoso, ele pode ter efeitos colaterais, ele pode gerar nódulos pelo corpo e, portanto, não é um exame que deve e pode ser realizado anualmente. E, finalmente, existe a ultrassonografia de alta resolução, de preferência associada ao dobro e elastografia, que, desde que realizado com o protocolo completo que nós explicamos em outro vídeo, que é o nível 4 da Organização Mundial da Saúde, que é bem mais completo, bem mais minucioso e detalhado, e também mais demorado do que os exames de ultrassonografia que são atualmente realizados. E é exatamente dessa forma que nós realizamos nossa animagem. Acreditamos que, desta maneira, nós estamos contribuindo mais para que a mulher detecte o câncer de mama num rastreio bem minucioso e cuidadoso. Se você estiver em alguma dúvida, envie sua mensagem para portal arroba luciecare.com.br e que teremos o máximo prazer de responder ou acessem nossos telefones. Muito obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho